E olha, uma professora de Londrina morreu em um grave acidente na PR-092, próximo a Arapoti. Outras três pessoas ficaram feridas. O acidente foi ontem. O Honda Civic bateu em outro veículo. Carolina Franco Rodrigues dos Santos, de 25 anos, que viajava no banco de trás, morreu na hora. Carolina, que morava em Londrina, era professora de um cursinho na cidade. O corpo está sendo velado na SESF. O sepultamento será às 5 da tarde no cemitério João XXIII.